O olho que tudo vê não enxerga O GPS do Google Mac só erra toda vez que vai me procurar Acordo tentando ser melhor que ontem, mas nessa missão eu só falho porque a tendência é piorar Enquanto eu repito os servos do passado, meu futuro é mais incerto porque na tua massa não vende a cura pra amar E o crepúsculo anuncia mais uma noite na penumbra, pois as noites são mais escuras sem as drogas Como se era foda cara, não cresceu nem com a sua levada Visseu do sol se é um clássico, sou alasca me inspirava Você mudou, tá tão estranho, conheci que era fora da caixa Infelizmente é mais o mesmo e agora não acrescento em nada Enquanto eu resisto, mais um dia no presídio Isso aqui é a matrix, tô crescendo em suicídio Preciso arreir do íntimo, pois eu sei que a carne é fraca Eu era tão vida louca, agora sou tão vida falha Luto pela liberdade, não quero fazer com a culdade Eu sou bem mais que um número, odeio concurso público Minha mente tá maior barulho, tem alguém gritando aqui dentro Racine, larga esse emprego, chega de sofrimento Meu desejo caiu do céu, mas um anjo desvirtuado Sou a ovelha perdida, sou cego abandonado Sou a criança com fome, sou toda a maldade dos homens Sou a lama de Pernambuco, sou todo o pecado do mundo Sou sacro, sou santo, sou salvo, nem tanto Não me toque, eu sou perigo, eu sou puro amianto Sigo versando e procurando o significado por essa vida Mas o Yankee já disse antes, são apenas coisas perdidas Então me mato com mais um maço, vou tragando caldo por caldo Quem sabe assim eu adoeço e posso voltar no trabalho Entrego meu atestado e faço o dia todo trancado Eu não curto cortar os custos, o veneno é muito mais rápido Minha mente é um auspício, não escrevo pra ficar rico Vou beber mais gasolina pra cuscar fogo no teu ouvido Foda-se seu MC favorito, irmão Pra escrever essa letra aqui, foi mais de um ano na depressão Café tá no bule e a caneta tá na mão Tô preparando a cena pra próxima assombração Caralho, que horas são? Quatro e meio, otário Vou escovar os dentes, vestir a farda Se eu não sair agora, chego atrasado